Aleluia Subirei ao monte da adoração Pra oferecer ao Senhor Um sacrifício de louvor O melhor de mim quero dar Vou reconstruir meu altar Com pedras que não quebrem jamais Pedras que resistam ao vento Pedras que resistam à chuva Porque na alegria ou na luta Eu vou louvar E o cordeiro onde está Deus proverá Deus proverá Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Deus proverá Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Jesus não foi sacrificado em mão O meu Deus tem solução Combrado em suas mãos Meu Deus proverá Meu Deus tem solução Pra tudo O meu Deus proverá O meu Deus tem solução O meu Deus tem solução O meu Deus tem solução Pra tudo Não é quase tudo, é tudo mesmo Deus proverá Minha vida, minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Deus proverá Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Jesus não foi sacrificado em mão O meu Deus tem solução Pra tudo Em suas mãos Obrigada Jesus Te agradeço